Fala, meus amores! Nesse vídeo eu vim falar sobre uma ação que é muito comentada, uma empresa muito comentada, que é a Tesla. Né, gente? Todo mundo conhece a Tesla, faz carros aí, né, elétricos. Do querido, coloca a foto dele, por favor, Elon Musk. E aí vocês vão me perguntar, Carol, você vendeu tudo que você tinha de Tesla? Você saiu da posição? O que será que a Carol Dias fez na carteira dela? Pessoal, depois de uma supervalorização, desde que eu comprei Tesla, eu tive uma supervalorização de 391,2%. E aí, pessoal, eu decidi vender um pouco aí das ações da Tesla. Nesse vídeo eu vou explicar o meu racional pra essa venda. E vou falar também, Catochinho, se será que eu zerei toda a posição, será que eu vendi uma parte, e também falar sobre rebalanceamento de carteira, que então fica até o final do vídeo. Certo? Certo, é a resposta. Certo, é a resposta. Mas antes de eu falar, eu quero saber o seguinte, comenta aqui embaixo o que você acha da Tesla. Deixa aqui nos comentários. Dá uma embananada, né, mas... Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou uma investidora buy and hold. Dificilmente eu vendo ações. Mas, por que será que eu vendi? Pra vocês saberem, coloca aí também na tela, Catochinho, na data de hoje que a gente tá gravando, dia 19 de fevereiro, as ações da Tesla estão sendo negociadas a 792,52 cents, tá, gente? O que dá em torno aí de R$4.360. Do último ano pra cá, gente, o preço da Tesla, das ações da Tesla valorizaram muito, subiram muito por quê? Muitos investidores acreditam, né, nessa ideologia de carros elétricos. A Tesla hoje, ela vale mais que todas as montadoras tradicionais, só que ela não tem a receita nem perto delas. Coloca aí na tela, Catochinho, essa notícia que saiu da Tesla. Olha aí, Tesla já vale mais que todas as montadoras juntas e a receita está longe. Volta pra mim, menino de ouro. Gente, na Europa já se fala que daqui a alguns anos não vai mais ter carro, a diesel, a gasolina, enfim. Já a Europa já fala disso. Então, essa ideia vem se espalhando aí no mundo todo, tá? E isso aí já, a gente já sabe. Agora, menino de ouro, Catochinho. Esse Catochinho, eita menino de ouro mesmo. Coloca na tela a minha posição antes, como estava. Antes da venda, a minha posição era essa. Eu tinha uma quantidade de 32 ações, sendo que o preço médio por ação era de R$933,64. Dava um valor total investido aí de R$146.455. E hoje, cada ação da Tesla está custando R$4.586, como eu falei já acima. Então, resumo, gente. Eu ganhei muito dinheiro com a Tesla. É uma empresa que eu acredito. Eu acredito que ela tem, sim, uma expectativa muito positiva para o futuro. Não só pela questão do Elon Musk. Aliás, Elon Musk, você vai que um dia ele vem e também está convidado para sentar na nossa cadeira dos famosos aqui e tomar um belo de um café. Mas pela estratégia que ela tem de carros elétricos. Eu acho isso muito interessante. Só que, pessoal, eu tenho uma estratégia na minha carteira. Cada um tem a sua. Você entendeu, Catoch? A minha carteira é minha, a sua carteira é minha também. O quê? Você entendeu? Então, o que aconteceu? Eu deixei até um card aqui. Deixa aqui para eles, milhão de ouro. Que eu mostro a minha estratégia de rebalanceamento através do Gorila. Então, gente, eu vi que eu estava muito exposta. Eu estava subindo muito a minha posição em Tesla. E aí eu falei, opa, vou dar aquela bela vendida. Antes de continuar o vídeo, tem que ter o suspense, é, Catoch? É. Coloca a música. Faz o seguinte, Catoch, você, meu menino, o que a gente vai pedir para eles? Mandar aquele like esperto. Já está famoso. Like esperto, gente, para nós. Fortalece o canal, porque o YouTube vê isso, reconhece a gente e vai passando conteúdo para vocês aí, gratuito. E como diz o meu querido irmão ali, que está ali deitado, não cai o dedo. Então, dá o seu like. Beleza? E comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Pessoal, a minha estratégia de investimento na minha carteira é ter em média 10% da Tesla. Só que já estava em 32%. E quando isso acontece, é algo muito importante que eu vou olhar na minha carteira. Falo, opa, o que eu devo fazer agora? E o nome disso é rebalanceamento de carteira. Que é algo muito importante, pessoal. Não é só pegar a carteira, Catoch, comprando as coisas e deixando lá, meu amor. Você tem que entender. Pô, eu quero ter quanto dessa ação? Quanto que eu quero ter daquela empresa? E fazer o rebalanceamento que eu faço a cada três meses. Quem faz um bom rebalanceamento, é que nem carro, Catoch. Rebalanceou, o carro fica? Joia. Joia. Nossa, você está demais, hein? Estou velha. Eita, não. Quem faz um bom rebalanceamento de carteira, tende a ter o quê? Sucesso nos investimentos. Então, ó. O olho aberto. Então, pessoal, eu decidi vender ações da Tesla por uma questão de rebalanceamento. Porém, Catoch, eu não vendi tudo. Eu não zerei a minha posição. Por quê? Porque eu acredito na empresa. Tá, pessoal? Então, é um ativo que eu vou manter lá. Coloca aí, menino de ouro, pra eles o quanto eu vendi e eu vou explicar o porquê. Eu vendi a quantidade de sete ações, dando um total em reais de R$32.102,00. Valor da venda em dólar, R$5.878,67. E a cotação do dólar em R$5,46. Então, nesse rebalanceamento aí da Tesla, eu fiz uma nova posição de 32% para 27%. Mas, Carol, você acabou de falar lá atrás pra mim que a sua posição em Tesla, você quer 10%. Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso, menino de ouro? Por quê? Por que, gente, lá fora você tem isenção de imposto se você vender até R$35.000,00? Então, eu, de olho no lance, fiz o quê? Vendi menos de R$35.000,00 e fiquei isenta do imposto de renda. Detalhe importante. Aqui no Brasil, Brasil, até R$20.000,00 você está isento. Vendeu até R$20.000,00, isento de imposto de renda. Não precisa declarar a DARF lá e pagar 15% em cima do lucro da venda. Estados Unidos, até R$35.000,00. Detalhe importante. Coloca na tela, menino de ouro. Por quê? Facilita muito pra eles enxergarem e entenderem. Olha só, pessoal, eu investi pra comprar, né, 31 ações aí, quase 32 da Tesla, R$29.800,00 e mil reais. Então, eu tirei de lucro nessa venda, né, o dinheiro que eu investi, e eu ainda tenho também patrimônio na Tesla, de R$114.352,00. Muitas pessoas me perguntam, Catochinho, Carol, como é que eu invisto no exterior? Eu não sei começar, Carol, como é que faz? Gente, é muito simples, ok? Eu utilizo a Avenue, tá? Vamos deixar o link na descrição do vídeo pra você abrir sua conta. Gratuita, digital, plataforma toda em português, isso facilita a vida do brasileiro. E, gente, é uma corretora como qualquer outra, tá bom? Então, fez lá o TED pra Avenue, você já começa a investir em grandes empresas, tá bom, gente? E ser sócio de gigantescas. E não é a partir de muito dinheiro, não, pessoal. A partir hoje, de R$50,00, R$100,00, você já pode ser sócio de grandes empresas, ok? Lembrando, taxa zero na corretagem da querida Avenue. Vai lá, não seja preguiçoso e preguiçosa, já comece a investir no exterior, olha pros lados. Na descrição do vídeo, clicou no link, já abre a conta aí, go! Pessoal, a Tesla, ela subiu muito nas últimas semanas. Então, o que pode acontecer, né? No curto prazo, as ações podem ter correção. E aí, é a hora que eu também dou uma olhada pra comprar ações aí mais baratas da empresa. Pode acontecer. Carol, você é vidente? Não. Você é bruxa? Também não. Mas, pode acontecer. No curto prazo, pode cair o preço das ações da Tesla. E aí, eu olho, fico lá de olho. Gente, o que eu fiz? Eu vendi, rebalanceei minha carteira, mas não saí da posição de Tesla. Por quê? Porque eu acredito na empresa, tá, gente? Aí, vai de cada um. Tem muitos que acreditam, outros não. Então, eu, Carol, a minha opinião é que sim, a Tesla pode ter um futuro brilhante. Gente, Carol, mas como é que eu sei suas compras e vendas? Eu sempre coloco pra vocês, porque aqui a gente é skin the game. Aqui a gente fala. Não é que a gente só fala, a gente fala e faz. Então, a gente também vai deixar no vídeo o link, meu amor, pra você quanto mais estudo, melhor. Quanto mais conhecimento, melhor. Clicou nesse link que a gente vai deixar da comunidade VIP? Você entra lá, é gratuito. Toda segunda eu ponho minhas compras e vendas, tá, gente? E também tem conteúdo exclusivo de ações, investimentos no Brasil, no exterior, áudios com notícias do dia pra vocês já saberem lá. Acordo três da manhã, mais ou menos, Catoche, pra saber o que tá acontecendo e passar pra você. E é gratuito. Pra você ficar animado e animada, é o seguinte, Catoche. Deixa aqui um card pra você aí saber como investir no exterior com 10 dólares. Carol, eu preciso de muito dinheiro, preciso ser milionário? Com 10 dólares. E a gente vai deixar aqui o card do vídeo pra você ir lá. Saiu daqui? Vai lá no vídeo. Pô, como é que eu vou investir com 10 dólares? Tá aí pra você. Então, por hoje é só, meu amor. O link de abertura da conta na Ebony está aí no vídeo. Vocês me perguntam muito por onde investir, confiar e tá certo. Tem que perguntar mesmo. Tá aí. Na descrição do vídeo. E por hoje, passa régua. Mas eu quero a sua opinião da Tesla. Certo? Eu quero a sua opinião. Pessoal, beijo estralado. Fiquem com Deus. Obrigada por estarem aqui. Voa Brasil. E até o próximo vídeo.